Temos aqui a prancha, onde são postos livros após estarem prontos para poderem ficar nivelados. Temos aqui a máquina de... uma guilhotina, uma máquina de corte de papéis. Temos aqui uma guilhotina manual também, para corte de papéis. Temos aqui outra guilhotina, também para corte de papéis. Podemos ver aqui de perto. Temos aqui uma máquina alemã, a outra portuguesa. Temos aqui a outra guilhotina, a maior, que está aqui. Também é o tempo colonial. Como podem ver os nomes. Marca Pivano. Feito na Itália. Também aqui a outra área de encadernação. Temos aqui as máquinas offset, que servem para impressão, tanto para numeração. São duas. Temos aqui outra máquina para impressão. Máquina de marcar Heidelberg. Como podem ver. Temos aqui outras máquinas também de impressão e numeração também. Esta numera, tanto imprime. Temos esta também. Temos três máquinas aqui. Marca Heidelberg também. Depois temos esta outra, industrial. Tipo, parece um convoio. Que é a marca Heidelberg também. Vamos ver. Também temos mais três aqui deste lado. Marca Heidelberg também. 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 de chumbo, mas devido o cheiro tóxico do chumbo foi parado por causa da saúde temos aqui as letras como podem ver uma máquina que fazia as letras de chumbo depois temos a área aqui onde ficam as letras as composições nesse caso, que são feitas por letras como podem ver temos algumas composições aqui como podem ver aqui processo clínico temos aqui a área onde ficam as letras vamos mostrar um exemplo das letras como podem ver aqui estas letras são formadas na composição para formarem uma determinada palavra para podermos fazer um determinado serviço temos aqui outros exemplos é um é muito vasto essa tipografia é muito vasta muitas coisas deixadas para os nossos colonos portugueses uma coisa muito grande mesmo uma estrutura muito grande muitíssimo grande mesmo como podem ver estamos aqui uma foto tirada no tempo do colono como podem ver aqui até agora esta aqui e tudo podemos ver alguns serviços de clientes que estão aqui na mesa muito vasto muito vasto mesmo obrigado espero que gostem do vídeo partilhem e subscrevam-se no canal obrigado vamos lá e vamos lá